Olá a você, Sirval Anjos por cá, trazendo informações do Esporte Clube Bahia e o detalhe que nesse domingo aqui no Doméstico tem a rodada do Campeonato dos Enferrujados na Arena Pedrão no Alto da Bandeira em Serrinha, o detalhe aí, vamos ter oito horas da manhã Ipiranga enfrentando a equipe da portuguesa e na sequência às nove horas tem Santa Fé e o Botafogo da Bahia, esse jogo que já rolou muitas apostas e domingo tem o cicloturismo, badalado cicloturismo na cidade de Biritinga e também o desafio Barrocas Bike, do Mountain Bike, organizado por Lucas Oliveira vão ser as pedidas aí nesse domingo e o Bahia o Bahia depois de encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil virou a chave para o Campeonato Brasileiro o tricolor entra em campo nesse sábado 18h30 para enfrentar o Red Bull Bragantino para o jogo técnico Renato Paiva terá apenas dois dias para comandar treinamentos a primeira atividade aconteceu na manhã desta quinta o tricolor encerra a preparação nesta sexta e pela tarde viaja para pegar o Bragantino no próximo sábado 18h30 no estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista, terra da linguiça então está aí a informação, retorna para Salvador domingo na segunda 15h30 volta os trabalhos aí e lembra do atacante Rossi que esteve no Bahia ele deixou o clube, o atacante Rossi, deixou o clube árabe e agora fica livre no mercado jogador que tem 29 anos será que estaria na mira do Bahia? e o James Rodrigues esse jogador também está no radar do Esporte Clube Bahia ou seja, pode ser uma contratação do Bahia outro que está na mira é o atacante Wesley Pomba esse jogador pertence ao Grêmio mas estava emprestado ao Caxias é mais um no radar aí da equipe ou seja, do grupo City é isso aí o Bahia emprestou o zagueiro Gustavo Henrique para a equipe Sampaio Corrêa o Jacaré ele fala sobre a expectativa para a estreia na Série B ou seja, está ansioso o Bahia sub-20 venceu o Atlético de Goiás lá por 2 a 0 e tem 13 pontos agora voltou ao G 4 ou seja, está em terceiro colocado o zagueiro Raul Gustavo ele vai se representar ao Bahia na próxima semana para tratar a sua lesão ele sofreu a lesão defendendo o Esporte Clube Bahia se inscreva no canal TV Cisal no YouTube galera acesse o www.civalanjos.com.br e de segunda a sexta das 8 às 9 horas da noite tem programa diário esportivo na Rádio Continental conto com você olá nação rubro-negra civil anjos porca valeu contático elenco do Vitória segue preparação para a estreia na Série B contra a Ponte Preta é contra a Ponte Preta o Vitória joga no próximo domingo às 18 horas jogo que acontece no Barradão não será um jogo fácil em tratamento tanto o volante Diego Fumaça quanto o goleiro Thiago Rodrigues não participam dos trabalhos o Meia Pedro Bicalho em recuperação de dores no joelho iniciou transição e o Vitória sob o comando de Léo Condé segue aí os trabalhos as preparações para essa competição dificílima Mateuzinho e o Helder que veio do Jacuipense o Helder Mateuzinho veio lá do Rio Grande do Sul eles foram regularizados e no boletim informativo diário BID e da CBF já podem estrear no Vitória contra a Ponte Preta e lembro do Luan Silva que foi emprestado ao Palmeiras sofrendo lesões no joelho o recindiu o contrato com Vitória Vitória recindiu o contrato ele não vai continuar o tratamento no Esporte Clube Vitória uma pena né uma pena que isso esteja acontecendo essa situação do Luan me lembro alguns jogadores dentre eles o Pedrinho que se tornou comentarista né o Vitória avançando ele na preparação olha gente o ex-zagueiro do Bahia Didi estava no Água Santa foi cogitado no Esporte Clube Vitória cogitou-se ele fez uma boa campanha pelo Água Santa de São Paulo decidiu o título paulista deste ano contra o Palmeiras e chegou a se falar da possibilidade dele vir para o Vitória mas foi anunciado como novo reforço do Havaí que disputará a Série B o defensor de 31 anos teve passagem apagada pelo Bahia e recentemente foi cogitado como eu falei no Vitória porém o rubro negro acabou desistindo da negociação e acertando com Ian Souto e Wagner Leonardo natural de São Vicente de São Paulo Vinícius José Ignacio mais conhecido como Didi foi revelado pelo paulista de Jundiaí e acumula passagem por palmeiras do Timbibe Guarani o Adanás Por da Turquia penapolense de São Paulo São Bernardo craque de Goiás Osasco Aldax Baratinguetá Botafogo de São Paulo Ferroviária Juventude então esse jogador vai para a equipe do Havaí é a torcida do Vitória estava no aguardo para saber se realmente haveria possibilidade dele vir mas só que não então é isso do Esporte Clube Vitória torcedor na expectativa de Tomara aquele estreio vencendo para dar confiança dar mais tranquilidade o Diego Camimura que é preparador físico do Vitória juntamente com Léo Condé e toda a equipe estão trabalhando bastante para ajustar essa equipe rubro-negra que o torcedor ainda está com desconfiança domingo tem cicloturismo em Biritinga domingo tem a prova desafio barrocas bike do mountain bike em barrocas tem rodada do campeonato dos enferrujados no alto da bandeira em Serrinha e os jogos serão portuguesa e piranga oito horas da manhã o Pedro e a Rubinha corrida a todos e também vamos ter Santa Fé e Botafogo da Bahia e cada jogador está sendo conclamado torcedor também a levar um quilo de alimento não perecível ok é o Pedro e Rubinha convidando a todos também o Juan se inscreva no canal TV Cisão no YouTube de segunda a sexta ouça o programa diário esportivo no canal na Rádio Continental AM de Serrinha acesse www.civalangels.com.br galerinha tchau